Internauta denuncia música alta e aglomeração em posto de combustíveis. Homem é preso por estuprar mulher na Santa Lúcia e amanhã Maceió ganha uma nova linha de ônibus. Esses são os destaques de Compacta desta sexta-feira, dia 7 de agosto. Compacta. Oferecimento Maceió Shopping. 30 anos fazendo parte da sua família. A gente abre esta edição do Compacta falando sobre uma denúncia recebida em nosso ActaZap por um internauta. Nas imagens registradas de um apartamento, é possível ver e principalmente ouvir um paredão de som em um posto de combustíveis no Acauã, próxima à entrada do Graciliano Ramos, aqui em Maceió. O internauta relatou que durante toda a pandemia do novo coronavírus, esta tem sido uma situação recorrente durante os finais de semana. Toda semana. Até às 5 da manhã. Desse jeito. E mais uma vez, noticiamos um crime de estupro aqui em Alagoas. Dessa vez, o homem de 35 anos foi preso nesta quinta-feira por estuprar uma mulher de 36 anos no mês de maio. O crime aconteceu no bairro da Santa Lúcia, na casa do suspeito, após ele abordar a vítima na rua. A polícia informou que já existe um boletim de ocorrência contra o homem por outro estupro cometido contra uma criança de 9 anos no mesmo bairro. A ação foi realizada pela Divisão Especial de Investigações e Capturas, a DEIC, e o criminoso foi encaminhado ao sistema prisional do Estado. E a partir de amanhã, Maceió vai ganhar uma nova linha de ônibus que irá beneficiar os moradores das regiões de Pioca, Saúde e Pescaria. Será a linha 226 e Pioca-Trapiche via Poço, no sistema integrado de mobilidade da capital. As viagens serão realizadas pela empresa Cidade de Maceió. Todos os horários poderão ser vistos de um aplicativo CitaMob nas primeiras horas de amanhã de sábado. Com a implantação da nova linha, os usuários do SIM que tiverem em mãos o cartão bem legal de qualquer modalidade na hora do embarque, poderão se deslocar para outros bairros da capital, utilizando uma das 11 opções de integração temporal que serão disponibilizadas. E esta edição do Compacta vai ficando por aqui. Acompanhe outras notícias no Factual e acesse nosso site, o actadigital.com.br. Acesse também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Youtube e mande sugestões para o nosso ActaZap 9-9669-5352. Até mais!